Boa noite. Boa noite. O presidente do Brasil cumpre a tradição de abrir os debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. 20 anos depois de ter discursado na ONU pela primeira vez, Luiz Inácio Lula da Silva defende prioridade para o combate à fome e à desigualdade. Cobra de países ricos ações de enfrentamento das mudanças climáticas. E diz que a política externa brasileira será marcada pelo diálogo respeitoso com todos. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. É difícil definir a agenda mais importante. Eu acho que, sem dúvida alguma, a maior repercussão foi o discurso. É um discurso histórico, um discurso... E é normal também que o presidente, o chefe do Estado, na condição em que eles se encontram, busque ampliar a capacidade de diálogo internacional. Porque se os fóruns internacionais, o Conselho de Segurança da ONU, não foi capaz e não é capaz de encontrar uma saída, ele busca reafirmar o compromisso com o Estado palestino, por parte do governo brasileiro, tem um profundo significado também para nós e pela imensa comunidade palestina que nós temos no Brasil. Como não me canto de repetir, o Brasil está de volta.